Eu vou pular, eu vou gritar, eu vou dançar como o menino da vida eu sou, porque eu sou luz Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Joga a mão pra cima, que inimigo cai de chão Joga a mão pra cima, que a muralha vai cair Joga a mão pra cima, pois é, joga a mão, joga a mão, vai Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Joga a mão pra cima, que inimigo cai de chão Eu estou em São Luís do Trabalho Joga a mão, vai, 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 vai Joga a mão, vai, 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 vai